Então pessoal, estamos aqui mais um dia na oficina e olha aí como tá aqui a parte de cima do motor aqui do carro. O óleo que tá vazando todinho aí, eu trouxe aqui na oficina pra fazer essa desmontagem aqui, né, da injeção dele aqui e tal, que vai ter que trocar juntas aqui pra parar de vazar esse óleo aí. Então tá aí, os vídeos passados vocês viram aí o arrefecimento que eu consegui resolver e agora é o vazamento. Então dá uma olhadinha nos vídeos anteriores do canal aí que vocês vão assistir tudinho em dia. Então é isso aí galera, até daqui a pouco. Isso aqui é água? Ah, gasolina. Eu acho. E aí meu irmão, como tá? Canal do YouTube? É, vou mostrar o serviço depois. Depois de pronto. O do onde? Grava sujo? Gravi. Porra, não tinha nem como não ver. O bagulho tava sujo até aqui em cima. Agora dá pra ver o cabeçote aqui também por trás, olha lá. Olha lá. Ah é, mano. Tava tudo cagado mesmo. Chope tá aqui dentro. Então vou lá buscar o carro agora e já ficou pronto. Rafael vai parar o carro dele aqui. E eu vou lá buscar com ele o outro carro. Vamos ver como ficou o serviço lá. Olha aí pessoal, tirei o carro da garagem. Tive que tirar o carro da garagem hoje, né? Porque o outro foi pra fazer a mecânica lá. E eu tive que tirar o fujo. Tá bem sujo, cara. Aí aproveitei pra trocar a maçaneta aí. Já tá trocado já. Só que agora eu vou montar ainda o forro de porta que eu comprei novo. Aproveitei que eu desmontei e vou montar logo. Olha aí. Não ficou perfeito, perfeito, mas... Deu uma melhorada aí na... É isso aí. Rafael também tá aqui. Parou o fuscadeiro aqui. Agora eu vou deixar o fuscadeiro aí e vamos lá buscar o Senna. E eu vou mostrar com vocês como é que ficou o serviço. Então tá aí pessoal. Olha como a limpeza ficou. Não sei se eu vou mostrar na câmera. Mas até aqui atrás tá muito bem limpo, tá? Aproveitou e limpou aqui também. Porque ele tava com um vazamentozinho. Aqui na juntinha aqui. Essa junta aqui eu comprei nova, tá? Vocês viram aí no vídeo. Comprou, botou a juntinha aí. Ficou ótimo. Tá bem limpinho. Então é isso aí. O serviço ficou ótimo, tá? Quem é aqui do Rio de Janeiro, se quiser... Contato do mecânico, entra em contato comigo aí. Eu recomendo o cara. Eu mexo em todos os meus carros com ele. Foi ele que fez o motor do meu fusca, tá? Tem o vídeo do motor do fusca aí também. Vou mostrar aqui o motor com vocês. Pera aí. Pra quem nunca viu o motorzinho do meu fusca, o motorzinho 1.7, tá? Preparado? Esse motorzinho aí. Anda bastante. Tem uns videozinhos dele aí. Bem interessante. Tá bem sujo, cara. O Rafaelzinho tá depenando dele aí. A blusa do Noel da Dux aí, do Rafaelzinho. Vai trocar agora o forro de porta. Vai ficar legal. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo pra vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.